Eu tenho um barco! Eu tenho uma vela! Por que não se mude? Há uma hélite! Há um gerador! Por que não funciona? É uma pipa! Eu quero brincar! Vamos, foi! Querido, querido Vento, vento, vento Vento, vento, vento bravo Vento, vento, vento Querido, querido Vento, vento, vento Vento, vento, vento bravo Vento, vento, vento Vento, vento, vento Vento, vento bravo Vento, vento, vento Ah! 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 Querido querido Uant Uant ион Uant cabra Uant 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 Amão Ahhhhhhh!